Hoje eu entrei pra Katsuki e eu tive que cumprir missões muito épicas E antes que esse vídeo comece de vez, eu duvido que você consiga deixar o gostei O vídeo vai começar em 3, 2, 1 E aí, conseguiu deixar o gostei? Comenta aí pra mim saber Esse daqui é literalmente o meu último pão e eu estou morrendo de fome, cara Eu queria sinceramente encontrar algum lugar que eu pudesse comer e... sei lá, tivesse uma cama Seria incrível Ai, minha barriga Calma aí Ai, com licença, senhor Ai, 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 minha barriga tá doendo Olá, com quem posso te ajudar? Ah, então, eu me chamo Bruno, muito prazer É, eu tô morrendo de fome, cara Você não tem alguma coisa aí que eu possa comer, não? É, aqui comigo exatamente agora não Mas, eu tenho uma ideia Ih, ideia? Ai, ai, cara, qual que é a ideia? O que você pensou? O que você acha de fazer parte da Katsuki? Se você entrar para a Katsuki, você vai ter comida e lugar pra dormir O que? Entrar pra Katsuki? Calma, a Katsuki não é aquele grupo de ninjas renegados que andam com as nuvens vermelhas? Somos nós mesmos E aí, quer fazer parte da Katsuki? Mas, calma aí, você nem sabe meu nível de força? Você nem sabe o quão forte eu sou? Isso é o de menos, eu posso te treinar Bom, quer fazer parte ou não? Ai, é, quero Tá, eu aceito Comida e lugar pra dormir de graça Gostei Muito bem, eu vou te levar para a barba da Katsuki Certo Bem, aqui fica a base da Katsuki Fechou, vamos nessa Ah, o Vito É aqui então que vocês vão me dar comida e uma cama pra mim dormir, né? Exatamente Existem outros membros da Katsuki Mas, por enquanto, só tá eu e o Itachi por aqui Itachi? Ah, deve ser esse cara Opa, com licença, muito prazer É, me chamo Bruno Olá, seja bem-vindo a Katsuki É, muito obrigado Ô Vito, eu quero saber agora da minha roupa Porque eu tô vendo você e ele com a mesma roupa aí Das nuvem vermelha E eu Ah, é, verdade Bom, a gente resolve isso agora Toma aqui Uou, uma roupa da Katsuki Maneiro, tá Coloquei, agora sim eu sou um membro da Katsuki Mas, calma aí Você disse que iria me ajudar a treinar, certo? Eu não sou tão forte, cara, pra ser honesto Eu posso resolver isso Fica com esse modo aqui emprestado Ele pode ser útil pra você Eita, pega Um Susanoo Caraca Esse Susanoo aqui é muito maneiro Muito mesmo É, muito obrigado, Obito Eu adorei o modo e a roupa da Katsuki que você me deu Agora, eu preciso ajudar vocês de algum jeito Se eu vou ganhar comida e lugar pra dormir de graça Eu tenho que cumprir missões O que eu posso fazer pra ajudar a Katsuki? Uhul, incrível Você já tá disposto a trabalhar? Muito bem Eu vou te mandar para a sua primeira missão Derrote o Shukaku E entrega o chakra dele para nós Uhul, derrotar a biju de uma cauda? Tá, eu acho que com esse Susanoo eu consigo fazer isso Muito bem Boa sorte Ah, tá bom Eu tô indo Valeu, Obito Valeu, Itachi Caraca Agora eu tenho minha própria casa E eu vou morar com pessoas da Katsuki Bom, isso é bacana Tá, eu vou atrás então desse tal de Shukaku É o que eu preciso fazer pra continuar tendo minha própria casa Então aqui está a biju de uma cauda E olha só Pelo que parece tem algumas pessoas querendo protegê-la Eu não vou deixar Eu vou derrotar todos esses carinhas E depois eu vou ter que derrotar a biju de uma cauda Pra assim eu poder capturar o chakra dela Então toma Beleza Vamos derrotar todos esses O bom é que o Obito me deu um modo muito poderoso E com esse modo eu sou capaz de derrotar qualquer um Bom, pelo menos qualquer um desses aqui né Porque eles são bem fracos Ai, toma Beleza Agora restam poucos Só esses dois E depois é só derrotar a biju de uma cauda Ih, GG Tá, derrotei todos Agora é com você A minha luta vai ser contra a biju de uma cauda E eu vou vencê-la Toma essa Ai, tá Beleza O Shukaku não é tão forte assim Eu consegui vencê-lo E eu consegui o manto da uma cauda Perfeito Tá, eu acho que a minha parte aqui tá feita Eu só preciso voltar pra base da Katsuki E entregar esse manto da biju de uma cauda pro pessoal de lá Eu estou de volta E eu consegui o manto da biju de uma cauda, Obito Mandou muito bem Eu sabia que você conseguiria Tá aqui ó Vou te entregar Na verdade, coloque dentro do Guedo Mazou A estátua ali atrás Ah, é Tudo bem Então eu vou colocar esse manto aqui no Guedo Mazou Tá, deve ser aqui dentro Eita Pega É aqui mesmo Tá, legal Então eu vou colocar aqui o primeiro manto Que é o manto do Shukaku E agora, calma aí Obito, tem mais alguma coisa que eu possa fazer pra ajudar a Katsuki? Hum, pra ser honesto Tem sim Existem duas bijus que estão muito próximas uma da outra A Matatabi e o Isobu A biju de três caudas Ah, entendi Então você quer que eu vá atrás deles Exatamente Você entende rápido Se você conseguir derrotar os dois O jantar vai ser Lame O que? Ah, Lame Muito bem então, Obito Pode deixar comigo Perfeito Tô indo Ah, beleza É aqui então que a Matatabi e a biju de três caudas O Isobu estão Então, eu tenho que derrotar essas duas bijus Pra mim conseguir ajudar a Katsuki Tá, vamos lá Hum, Matatabi tá aqui na frente Toma essa, beleza Vamos nessa E caraca O Susanoo é muito poderoso Forte o suficiente Pra conseguir enfrentar a biju de duas caudas E conseguir vencê-la Tá, toma Toma Beleza E boa Consegui derrotar a primeira biju A Matatabi A biju de duas caudas Agora Eu só preciso encontrar a biju de três caudas Ela tá aqui na frente Fechou Tá, vamos enfrentar essa biju Pra gente conseguir mais um manto Dos nove que a gente precisa Pra fazer com que O plano da Katsuki dê certo Tá, vamos nessa Toma essa Isobu Eu vou acabar com você E GG Conseguimos, mano Conseguimos o manto da biju de duas caudas E também o manto da biju de três caudas GG Tá, eu vou voltar lá pra Katsuki agora E vou colocar esses dois mantos Nos seus devidos locais Beleza Manto da biju de duas caudas E o manto da biju de três Tá, já temos três bijus aqui Eu acho que eu quero ajudar a Katsuki Consegui todas as outras Foi muito simples E eu acho que eu consigo fazer isso Opa, Obiteira Tudo bom? Olá Conseguiu capturar o manto das bijus, né? Consegui sim Você mandou bem Bom, agora A sua próxima missão Será derrotar outras bijus Mas você pode deixar isso Pra outra pessoa se quiser Ah, relaxa, Obito Eu não quero deixar pra outra pessoa, não Eu quero cumprir a missão De correr atrás das bijus É, o que você acha De eu ir atrás da biju de quatro De cinco E de seis caudas? Eu acho que eu dou conta delas O que? Você consegue enfrentar as três bijus? É claro que sim Confia em mim, Obito Muito bem, então Já que é assim Fica à vontade Eu vou te falar onde cada uma dessas bijus está A hora que você quiser atacá-las Só vai Pode deixar Pelo que o Obito falou Parece que as vilas estão reunindo todas as bijus Uma próxima a outra Pra dificultar pra Katsuki Mas sei lá Pra mim só facilita Todas as bijus perto Eu consigo enfrentar todas de uma vez Bem mais rápido Bom, de qualquer maneira Eu vou atrás da biju de quatro, de cinco e de seis caudas Elas três estão juntas E isso facilita pra mim Então vamos nessa Vamos pular lá embaixo E tá na hora de enfrentar todas essas três bijus Toma essa Tá Já pulei atacando a biju de quatro caudas Meu Deus Toma Ai caramba, caramba Calma aí Reativa o modo E vamos pra cima De outra biju Meu Deus Toma Beleza Tá Eu já ataquei todas as três bijus Agora elas três estão em cima de mim Tá Eu tenho que conseguir acabar com elas Eu acho que eu consigo Toma Toma Pela Akatsuki E também por causa que a Akatsuki me ajudou muito Boa O Son Goku já foi Agora tá na vez de derrotar a biju de cinco caudas Boa E só falta o Saiken agora Toma essa, Saiken Eu vou te derrotar Pra mim conseguir o seu manto E assim Cumprir o plano da Akatsuki Tá Vamos nessa Vamos nessa Ele já tá no finalzinho da vida E consegui Tá Eu consegui derrotar as três bijus A biju de seis caudas A de quatro caudas E também A de cinco caudas Perfeito, mano Agora o que eu preciso fazer é levá-las pra base da Akatsuki E eu quero comer um lamen Tô de volta Obito, se liga nisso Manto da quatro, cinco e seis caudas Caraca, você mandou muito bem Muito obrigado por toda a ajuda Aqui está o lamen Para comemorar Oh, muito obrigado, Obito Oh, esse lamen está uma delícia Bom, vou guardar lá os mantos dentro do Guedmazô, né Pra gente continuar cumprindo com a nossa missão E tá lá todas as bijus no seu devido local Agora só falta as sete, a oito e a nove caudas Caraca, eu acho que eu consigo ir atrás delas É, com licença, Obito Então, eu vi que tá faltando a biju de sete, oito e nove caudas E que tal eu ir atrás delas? Bom, pra ser honesta, a biju de sete e oito caudas estão juntas E a Karaba está em outro lugar Você pode ir atrás das duas, o que acha? Por mim, perfeito Eu vou atrás agora mesmo Muito bem Então, esconderam a biju de oito e sete caudas nesse clã Bom, perfeito Pra mim foi ótimo, porque foi mais fácil de encontrar Agora, biju de oito caudas e de sete caudas Tá na hora da Katsuki derrotar vocês Ah, então toma, beleza Comecei a batalha aqui contra a biju de sete caudas primeiro E eu vou tentar derrotá-la pra conseguir o seu manto O mais rápido possível Toma essa Shomei Tá, beleza Vamos nessa A gente tá mandando bem Beleza Caramba, caramba, ela é bem forte Eu vou reativar meu modo pra gente conseguir derrotá-la Ai, tá Toma Beleza Vamos, vamos Toma Shomei Beleza Ela tá na metade da vida Tá, bate agora com a espada E... Boa Biju derrotada com sucesso Muito bom Tá, agora eu só preciso derrotar a biju de oito caudas Ai, Gyuki Toma essa Tá bom O Gyuki é uma das bijus mais poderosas que tem Ele é dono da oito caudas Então, eu acho bom ficar esperto Ai, tá Toma essa, Gyuki Caramba Ele é bem poderoso Tá, eu vou sair de perto E vou reativar meu modo Porque senão, eu não vou conseguir derrotá-lo Tá, toma essa, Gyuki Beleza Ah, Katsuki Vai vencer no final Isso, eu não tenho dúvidas Tá bom Toma, toma Beleza Caraca A biju de oito caudas é forte Mas eu, com a espada Quanto da Kurama A biju de nove caudas A biju de nove caudas E antes de eu ir atrás dela Tá na hora de guardar esses aqui na base da Katsuki Coloca aqui a biju de sete E a biju de oito caudas GG Olha isso, cara Já conseguimos a biju de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito caudas Só tá faltando a Kurama Pra gente completar todas as nove E assim, a gente finalmente completar o nosso plano O plano olho da lua Tá, de qualquer maneira Itachi e Obito Eu consegui todas as oito bijus Só tá faltando a Kurama É, agora vocês por acaso podem me dizer onde eu encontro ela Ah, muito bem Eu digo Ah, Itachi? Bom, ela está na ilha da tartaruga Mas ela foi corrompida Então, tome cuidado Relaxa, relaxa Cuidado, eu tenho de muito E, tá bom Eu vou atrás da biju de nove caudas, então É, tamo junto, pessoal Muito obrigado por ter me oferecido abrigo Tamo junto Essa daqui é a ilha da tartaruga O local onde eu vou encontrar a biju de nove caudas Então, olha só Ela já tá ali na frente Vamos lá, vamos acabar com ela O mais rápido possível Pra gente poder voltar pra base da Katsuki E cumprir com a nossa missão Tá, vamos nessa Kurama Você pode até ser corrompida Diferente da Kurama normal Mas mesmo assim Eu ainda vou vencer você Porque eu quero o seu manto de biju Tá, vamos nessa Ela já tá na metade da vida Mas eu também tô Acho bom reativar meu modo Reativei Boa Agora vamos voltar pro combate contra ela Toma essa, Kurama E eu vou acabar contigo Meu Deus Meu Deus, ela é bem forte, cara Mas eu ainda acho que eu consigo derrotá-la Vamos nessa Tá, toma essa, Kurama Tá na hora de acabar com isso Ah, isso aí Eu consegui Eu derrotei a biju de nove caudas Agora Eu tenho o chakra dela Perfeito Tá na hora de voltar pra base da Katsuki Pra colocar esse chakra no seu devido local Ai, beleza Vamos lá, vamos lá Tá na hora de colocar O manto da biju de nove caudas Isso aí Conseguimos todas as bijus agora Perfeito Muito bom, mano Agora sim o plano olho da lua está pronto pra agir Opa, pessoal Tô chegando Ô, Vito Seguinte Eu capturei todas as bijus Agora o plano olho da lua pode começar Hum, perfeito E Tati Conseguimos um otário pra conseguir todas as bijus pra nós Agora tá na hora de expulsá-lo Ei, Bruno Muito obrigado por tudo Agora vai embora da Katsuki O quê? Vai embora da Katsuki? Mas calma Vocês não me disseram que eu teria um lugar pra dormir Um lugar pra comer E coisas do tipo? É, eu disse Era mentira Agora vai embora O quê? Você só pode estar brincando comigo Ai, quer saber? Sai da minha frente Ai, droga A Katsuki tá achando que pode brincar comigo assim? Eles vão ver só Eu vou pegar todos os mantos de biju que eu tinha pego E vou transformá-los em um modo muito poderoso Ah, pra mim tem a minha vingança Eu tô com todos os mantos de biju aqui na minha mão E com eles eu vou fazer isso Ah, beleza Ativei o meu novo modo Agora eu quero ver só o Vito Quem vai expulsar quem da Katsuki? Você pensa que vamos lutar aqui? Está enganado Tá morrido Obito Ai, droga Ele teleportou a gente Mas você vai ver só Eu vou te derrotar Pra provar que você tava errado Em querer me expulsar da Katsuki Toma essa Ai, caramba Eu vou te derrotar Usando toda a força Do meu Parion da Jube Ah, isso aí Eu consegui derrotar o Obito E agora Eu não tenho mais lugar pra voltar Calma Tinha sido ele que tinha me admitido pra Katsuki Ah, não E agora Onde será que eu vou dormir? Oh, wedding Oh, oh, wow Oh, oh, wow Obrigado.